Chegou! Fernanda, se concentra, modo fan-off, modo apresentadora. Finge que é normal. Você recebe sempre a Sandy, não tá emocionada, tá tudo bem. Porque senão... Mas na verdade eu vou fazer... Ui, linda, entra! Então vamos lá. Oi! Cheguei! Lindo! Seja bem-vinda! Ah, obrigada! Que multi-show alugou para mim! Linda, né? Tô pensando em mim morar aqui. Pode? Meu amor, vamos comprar junto essa casa. Vamos morar os quatro aqui, vai ser demais. Precisa de umas três ou quatro pessoas comprarem junto, né? E eu tô muito ansiosa pra você fazer minha maquiagem. Ó, eu nem fiz o olho. A make de hoje é bem básica. A Thelsa fez a pele porque a Sandy vai fazer meu olho. Ela vai fazer aquele gatinho aqui pra mim. E agora, ó, vamos lá? Deixa comigo, vamos lá. Então já vou descer, gente. Vou maquiar porque eu não posso ficar aparecendo assim na televisão brasileira por aqui. Sem um olho, entendeu? Meu sonho tem o olho de Sandy, o olho musquinho, toda uma tendência. Isso é marca registrada, né? É, né? Acho que é. Foi você que inventou. Sei lá, acho que sim. Pelo menos você é a pessoa que usa que eu conheço. Agora a gente vai pro... Ah, um camarim, né? Digno de uma maquiadora profissional que você é. E vai poder me arrumar. Ah, olha aí. Temos luzinha boa. Eu sento nessa? Você pode ficar aqui em pézinha fazendo sua maquiagem. Minha necessaire de maquiagem. Necessaire da Sandy. Isso é profissionalismo no Brasil. Isso aqui é o quê? Uma tristeza. O mais engraçado é que nesse programa a apresentadora senta e a entrevistada fica em pé trabalhando. Ah, gente, mas é assim mesmo, né? Tamo em casa, né? Tamo em casa, tamo entre amigas. Eu quero um olho com essa sua marquinha registrada, que é seu gatinho diferente, que só você usa, cara. Será que só eu? Só! É uma marca registrada sua, da sua maquiagem. Meu sonho ter essa marca. Estou feliz. Eu vou patentear. Patentear o risquinho para dentro. O risquinho para dentro. Eu faço pra fora também, mas o mais puxadinho é pra dentro, ó. Cadê? É verdade. Acho que se um dia pegassem só fotos dos olhos das pessoas e colocassem o seu, a gente ia falar, Sandy, quem é fã sábio desse skin? Quem é fã sábio, né? E o que eu achei mais louco é que ela faz esse skin dentro do carro. Com o carro andando. Beijo, Brasil. Prazer, né? Quem tem a mão firme. Tem a mão firme. Amor, se eu fizer assim, andando, eu faço uma volta na cara. Você que aprendeu a se maquiar? Foi, desde muito cedo. Quando eu era criança, eu ia nos programas de TV já com os meus oito, nove, dez anos e não tinha muito maquiador bom naquela época, né? Uhum. E também, assim, acho que não tinha muito produto bom. Porque as pessoas tacavam um pancake na nossa cara. Você lembra dessa época? Lembro. Era um negócio que molhava com uma coisa meio sólida. E ficava uma massa corrida na nossa cara. Isso. E a gente criança nem precisava de tanta massa corrida. Não precisava. Hoje em dia eu preciso. E aí o que acontecia? Eu ia pro camarim, tirava tudo e fazia tudo de novo. Quanto tempo? Eu? É. Depende. Se eu tenho que fazer cabelo também, é mais, né? Mas, por exemplo, essa make? Ah, essa make? Eu do aeroporto até aqui. Não, uma hora. É, demorei uma hora pra fazer essa make. Uma hora? Uma hora. Caraca. Mas no carro, né? Se não tiver no carro, acho que demora uns quarenta minutos. Tá. Eu sou demorada. Esse que é o problema. E você é super caprichosa, super... Eu acho que você é perfeccionista, não é? Esse é o problema. Eu sou muito perfeccionista. Daí... Então eu tenho que ficar um lado igualzinho ao outro. Ah, eu também sou simétrica. É. Eu tenho toque. Olha que linda que você já tá de sombra dourada. Olha como ilumina meu olhar, Brasil. É, gente. Tá vendo? Dicas de Sandy. Anota, minhas. Vou fazer uma coisa. Ah, e esse é o quadro tutorial de make com Sandy. By Sandy. Você cola cílio postiço? Ui, mas assim... Tipo... No carro, se precisar. Que coisa maravilhosa. Eu também colo no carro, mas eu tenho dificuldades. É fácil. Tem gente no Brasil que tá nem conseguindo colar em casa. Imagina do carro, a pessoa vai colar aqui uma franja. Quantas camadas você usa? Ah, umas três, quatro. Eita, pra base de quanto tempo pra fazer isso aí levantar? Ah, muito tempo. Acho que de rímel deve dar... Só passando rímel, deve dar uns vinte minutos. Maravilhosa. A pessoa precisa ser internada, tá, gente? A pessoa só precisa de um... Manicóvis. Meu Deus, e como é que faz com o Theo? É tipo um peito, um rímel? É que eu sempre levantava um pouco antes da hora dele querer mamar. Porque eu já sabia a hora que ele ia mamar, né? Já vi como é que era nos primeiros dias. Claro que tinha a hora que ele era meio atropelado, né? Ele acordava um pouco antes, aí eu... Ai, meu Deus, tem que parar. Mas aí eu tava sozinha em casa também, não tem problema. E aí às vezes as pessoas podem pensar, Nossa, mas pra que isso? Gente, todo mundo não gosta de se sentir bem? Você não acorda de manhã e fala... Eu não saio sem pentear o cabelo? Cada um tem o seu gosto. Eu não saio sem rímel. É isso. E deixa a gente. Cada um tem. Eu não saio sem blush. Aí, tá vendo? Na época de Sandy e Júlia, assim, esse... Olha pra cima. Essa situação toda. Vocês... Ídolos pops, assim. No Brasil a gente não tinha tantos ídolos pops. A gente tinha até mais ídolos internacionais do que alguém mesmo no Brasil pra amar. E aí acabou que concentrou muito em vocês. Eu fico imaginando o quão difícil foi viver uma infância, uma adolescência em... em torno disso tudo, né? Tão exposto, né? Tão... Exatamente. É. Eu que vivi um pouquinho. Já senti. Eu imagino você com quantos anos de carreira? Sei lá. 26 agora. Com oito anos, comecei a fazer show. Com oito anos, a gente colocou 35 mil pessoas num recinto. A gente encarava como um hobby, assim, como uma brincadeira. Então... Acho que a gente não tinha noção da dimensão real da coisa, sabe? Claro. Aliás, até hoje... A ficha não tinha caído. Não. Eu acho que... Quando foi que a ficha caiu? Essa é a questão. Eu acho que ao longo da minha carreira toda com o meu irmão, a ficha não caiu 100%. Foi caindo aos pouquinhos? Depois. Tipo assim, Maracanã caiu uma ficha. Caiu, caiu. Porque em mim caiu uma ficha da minha vida. Rock in Rio. Rock in Rio. Essas coisas muito importantes, assim, fizeram a ficha cair um pouco. Uhum. Mas eu acho que eu só tenho a real dimensão de tudo que a gente significou, assim, pra nossa geração, hoje. Porque eu vejo as pessoas... Eu vejo a reação das pessoas quando eu chego num lugar, as pessoas da minha idade, assim, rola uma comoção muitas vezes, sabe? Você fica assim... Caramba, essa pessoa também fez parte do meu público. Claro. A gente cresceu junto. É. Eu falo que as músicas que vocês cantaram, e você cantando até hoje, também embala a minha vida, mas realmente era trilha sonora da nossa vida. Né? E toda a gente cantava aqui, ó, mas assim, com uma alma. E eu acho que é mais louco, até falei isso hoje de manhã. Eu cantava inesquecível como se eu tivesse um amor. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível. Nem tinha amor ainda na vida, né? Nem tinha amor ainda. Eu cantava como se tivesse. Olha o que vocês faziam com a gente. Que lindo. Que emoção. Você é muito trilha sonora da minha vida. Hoje eu fico só bem... Ai, que lindo. Muito bem. Tinha algum momento, sei lá, difícil, tipo... Sei lá, muito pequenininha, num show, vontade de fazer xixi? Porque criança com 7 anos, gente, não sei se controla muito bem o pipi. Já aconteceu isso de aqui dentro do palco, aqui ó... Que ruim, quero fazer um xixizinho. Eu já fiz muito xixi no meio do show. Na hora de trocar de roupa. A gente trocava de roupa. E aí, pegava um copinho e fazia xixi no meio do show. Você jura? Jura. Que coisa maravilhosa. Que praticidade. A gente sempre foi muito bem resolvida com essas coisas. Tá vendo? E você disse que Sandy tinha a diferença com o amor. Sandy, amar nós. O que você tá pensando. Gente, Sandy fez muito xixi no copinho, até em garrafa. Que mira, amiga. Engarrafa aí. É muita mira, Brasil. Não, não. É porque eu tinha um negócio que encaixa assim, que é um... Ah, eu sei que a Ivete usa no Carnaval do Salvador. Era o dela mesmo. Era o dela mesmo. Como era o dela? Vocês compartilhavam? Não. O negócio que ela lançou... Vete, precisa fazer um xixi aqui. Manda esse bagulho aí. É um negócio que ela lançou, né? Ela lançou um xixizador? Ela lançou. Lançou. Um caminho de xixi. Ela lançou. Um show? Um caminho de xixi. É um pipizinho falso. Vete, manda isso aí, Brasil. Pelo amor de Deus. Agora vamos no momento mais tenso. Agora é sério. Não falo nada. O gatinho, tá? Gatinho. Vou passar aqui no comecinho. E agora a gente vai... Espera que eu vou levar até o final. Tem uma mão muito firme. Estou muito impressionada. Muito obrigada. Isso que eu estou assim, né? Um pouco tensa com essa responsabilidade. Nossa, imagina. Se você fizer um olho cagado, eu vou amar. Agora abre e olha meio pra cima, pra lá, ó. Isso. Tá aí. Tá tudo bem? Tá. Espera aí que tá chegando lá, tá? A gente tá quase. Tá. Aí você vai poder olhar um e outro. Você tá com um olho muito de Sandy, gente. Ai, meu Deus. Que emoção. E aí, Brasil? Olha um e olha outro, ó. Sandy. Fernanda Souza. Sandy. Fernanda Souza. Você começou a compor com quantos anos? Eu comecei a compor com 14. 14? Então novinha. A primeira música que eu fiz foi Olha o que o amor me faz. Lembra dessa? Ai, meu Deus. Coitada. Lembra dessa? Olha o que o amor me faz. Deixa sem saber como agir. Ai, nossa. Desculpa. Faz de novo. Só você, porque eu atrapalhei. Não, atrapalhou não. Olha que cena, Brasil. A Sandy tá maquiando a Millie. É. Tá entendendo? É toda uma infância na televisão de vocês aí, gente. Né? Sério isso aqui. Você era a Millie ainda quando você conheceu a gente. É, quando eu te conheci eu era a Millie ainda. Deixa eu ver se tá igual. A gente se esbarrou num corredor de um programa do SBT. De um programa do SBT. Tem essa foto. Eu não tenho essa foto, mas eu vi. Nossa, mas lá nas Chiquititas a gente escutava muito. Escutava. As meninas também. O quê? Você tá maluco. A gente só escutava isso e Spice Girls. Pronta, vou fazer meu momento de assistir a make. Olha, o gatinho. O gatinho. Ai, esse negócio dourado ficou bom, hein? Ficou bom. Favoreceu meu olhar. O esfumado não ficou muito aberto, como você não gosta. Não, você arrasou. Você é bonita. Você fez esse redondinho do jeito que eu gosto e colocou um brilho aqui, ó. Que dólar. De lado, o ponto de luz que eu tô aqui. Viu? Meu amor, é um olhar aberto, é um olhar maravilhoso. Olha aqui, Brasil. Meu cabelo tá destruído, gente. Gente, esse Rio de Janeiro é a Samaria Zia. Vamos fazer assim, amiga. Vamos arrumar. Pra dar volume. Você sabe que eu vi você eriçando o cabelo. Fui lá e ericei também. Ah, é bom, né? Pra fazer um negócio aqui, ó. Dá um voluminho aqui assim, ó. É, eu amantei três centímetros. Sandy eriçando o cabelo dela, vou ericiar o meu também. Se a Sandy faz é porque deve ser bom. A pessoa que tem uma maleta de maquiagem desse tamanho sabe mais do que eu e até o Juntos. 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 A Sandy sabe fazer muito bem. Olha aqui, me dá uma cabeça isso aqui. Ganhei o quê? Dez centímetros de altura. Maravilhosa. Olha quem tá aqui. Oi. Me fez na maquiagem. Olha o Brasil que eu tenho no meu olho. Olha o gatinho. O gatinho. Encontrou. Eu fazendo aqui porque eu não sei. Tô fazendo essa boca. Ai, muita emoção. Os fãs lompiras. Arrasa mesmo, vão. Eles tão sabendo disso tudo aqui. Eles tão esperando esse momento. Ó, pra vocês que queriam ver. Ela tá aqui, linda, plena. Plena. Maravilhosa. Vamos aprontar. Vamos cozinhar. Vai. Você tá muito linda com essa make. Gente, eu arrasei. E é modelo. Olha que modelo. Olha como ela é boa, Brasil. Mara. Como é que é que fala? Mara? Plena. Ela vai sair daqui falando plena, Brasil. Tá acontecendo tudo isso mesmo.